O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Vamos fluindo aqui, né? A pergunta que não quer calar Quem começa? André! Temos aqui meu ambiente muito tranquilo de liderança e protagonismo Vai lá, André, por favor Cara, deixa eu falar A minha história Essa é o que eu sabe Eu contei para poucas pessoas, acho que nem o Ian sabe Eu tive três momentos na minha vida que podem seguir jogando que me transformaram significativamente Um foi a viagem de volta ao mundo, com certeza não tem como não transformar O meu outro foi o meu primeiro encontro com a espiritualidade que a gente vê que tem algo que nos transcende que é maior do que a gente, nossos desejos O que é que tu sentia assim? Tinha que ter uma coisa que forte que te incomodava assim e foi o primeiro termo impoente da minha vida que é a minha grande dor que foi minha grande dor Consegui superar de uma maneira bela bela e triste Então quando eu tinha 17 anos assim mentira, 16 a depressão sempre foi algo muito pesado na minha vida, né? Minha bisavó tirou a própria vida porque ela tinha depressão o meu avô tirou a própria vida tentou tirar a própria vida porque ela tinha depressão e minha mãe também tinha né meu irmão tinha e e ela foi tem uma palavra aí desenvolveram, né? que tinha parece que pegou no ar o cara desenvolve a depressão é mas acho que tem algo kármico também de família, né? dizem que até até genético e genética é karma enfim era o karma que tinha na nossa família e alguém tinha que quebrar entendeu? e ela foi definhando foi definhando até que quando eu tinha 16 anos ela já não morava mais que a gente tua mãe é meus pais já tinham separado porque era um ambiente extremamente insalubre muitas brigas muitas crises internações em clínicas psiquiátricas e quando eu tinha 16 anos ela levou a gente pra fazer um passeio de barco e eu achei estranho, cara porque ela não levava a gente assim pra essas coisas, tá ligado? ela não era feliz ela não era feliz e... mas ela levou tava bem naquele dia assim estranho nem parece mesmo e ela tava se despedindo e eu não sabia aí aí duas semanas depois duas semanas eu tava bêbada a última vez que eu vi ela isso demorei a me perdoar ela ligou chorando dizendo que tava muito doente e que... que a gente não ia poder mais ver ela e eu não entendi ela já falou isso várias vezes, né? é só mais um é aquilo que a gente tava falando, né? a gente nunca sabe como é a última vez, né? e no... no dia seguinte ela se julgou do sétimo andar no prédio e eu não pude me despedir e esse foi o momento de virada da minha vida eu tava até apresentando o TCC ontem, né? da... a relação entre morte e vida e a escolha dela pela morte despertou em mim um profundo sentimento de respeito pela vida de entender o valor que é isso aqui tá vivo respirando é como o sofrimento pode definir alguém e que a gente não nasceu pra ser assim a gente nasceu pra ser feliz naquele momento eu comecei decidido a dedicar a minha existência a entender o que é a felicidade o que é a vida e curar as dores dos outros curando também as minhas que nem Kieron tá ligado? no momento de Kieron curador ferido e é isso e é isso é é e isso isso tem interessante esse tema aí curou meu irmão também meu irmão eu apresentei a meditação pra ele ele se curou da depressão como meditação eu voltei pro Brasil pra ir pra formatura dele que ele tava se formando e ele se formou psiquiatra tá ligado? ele se curou da depressão interessante se formou psiquiatra e o TCC dele foi o último o único a receber nota máxima na faculdade e o tema prevenção do suicídio caramba é e aí a motivação pro estudo e pra impacto é muito mais intrínseco do que tirar 10 né? é porra mas vejamos que você levantou a barra aqui né? por quê? esse cara essa é a história eu falar do dia que perdi minha bola? caralho brother porra esse很oso é rar, vai começar é podia trazer um sucesso e chegar fora isso mané porra mas valeu por compartilhar com vocês obrigado pela confiança isso que você falou do couro é do ferido e foi muito claro acho que em todos os nossos trabalhos muitas vezes a gente começa Ele era professor dos heróis Foi professor de Hércules, foi professor de Aquiles Ele era imortal E Hércules, que era aluno dele Quando matou a Hidra de Lerna Ele bebeu as flechas dele Com o veneno da Hidra, que era um veneno mortal E depois Para ele foram as flechas mais fortes E sem querer, Hércules se feriu Com uma das flechas de Hércules E aí depois que ele se feriu Ele era imortal, ele não podia morrer pelo veneno E ao mesmo tempo ele não podia se curar Então ele vivia com uma dor constante É foda É uma prisão eterna É tipo outra história Maldição da depressão E aí sabe o que ele descobriu? Ele não conseguia se curar E aí conhecendo a dor, porque ele era imortal Quando ele conheceu a dor, ele gerou empatia pelos homens Porque ele viu o que era sofrer E aí desde então Ele passou por empatia a se dedicar a curar a dor dos outros Mesmo não podendo curar a sua E quando ele fez isso, ele percebeu que curando a dor dos outros Ele aliviava o sofrimento dele E é isso, eu acho que em todas as pessoas que saem do sistema Em graça, entram no processo de começar a trabalhar com si mesmo Aprender, se tornar mais independente Acho que é o caso de nós aqui também Você começa a querer trabalhar com aquilo que mais me dó Superou, né? Tu viu? Nossa velho, como é que tem tanta gente sofrendo por isso? Dessa mesma parada Dessa mesma parada Eu encontrei esse caminho aqui e mostrei como é que soluciona Caralho, é muito louco, não tinha parado nem pensar de forma tão clara, consciente assim Mas eu acho que a história é de todos nós aqui, né? E é a história da jornada do herói, de certa forma Dividir os seus tesouros Exatamente Bom, vou aproveitar o gancho e vou contar uma história De uma noiva, uma lá já Que vai trazer mais leveza daqui a pouco Mas eu, cara, pra mim, acho que a dor mais profunda, assim, que eu tive a oportunidade de pensar sobre Eu acho que a dor que permeia todos nós, enquanto humanos É o sentimento de separação É óbvio que eu procurei isso Isso faz parte de quem eu sou Faz parte da minha vida, de ser humano, estar aqui por causa dessa casca Mas, na primeira vez que eu acessei esse conhecimento de que eu estou além disso aqui Isso foi uma revolução na minha vida Começou a ocultar profundamente a forma como eu interajo com o próximo A forma como eu recebo as coisas acontecendo na minha vida, de mais peito aberto Entendendo que, cara, só tem uma coisa acontecendo Só tem uma coisa acontecendo e eu sou parte dessa coisa Então, acho que o que eu mais me proponho a partilhar com as pessoas, assim, que foi uma coisa revolucionária para eu entender É isso, assim, real, oficial, somos todos um, tá ligado? E tem várias formas de a gente ganhar esse conhecimento Pra mim, foi através de uma mistura do conhecimento Tendo acesso à informação de maneira que fosse a minha língua Tendo acesso à informação que fosse, pô, uma pegada científica Que fizesse um pouco de sentido também na pegada da ciência Uma pegada do tipo de mistério Pela qual tu foi buscar Cara, a dor de brinca, porque normalmente tu tava doendo alguma coisa, né? Tu não saiu assim, vamos buscar o seu despertar hoje, né? De alguma forma tu chegou Um gatilhozinho, né? Teve talvez uma parada Cara, o gatilho que eu tive Que foram as pessoas que cruzaram o meu caminho Que me fizeram perceber É que existe uma outra forma de viver Que era muito mais livre Eu não me sentia preso Eu tinha emprego massa, tal Mas eu queria muita aventura na minha vida Eu queria ter histórias pra contar Eu queria ter histórias pra contar Eu achava que minha vida era meio... Claro, meio preto e branco, sabe o que? E eu, talvez dessa forma, me sentisse menos... Menos valor Então, eu queria ter uma vida incrível O cara que eu conheci, que me trouxe essa coisa na primeira vez O cara trabalhava três meses no ano O resto do ano ficava viajando na Ásia inteira Pulava de paraquedas pra chegar na festa de reverão Que ele me organizava, que era a maior festa de reverão da Austrália O cara era um unicórnio, sabe o que? Não era um sujeito que existe em qualquer dia E eu falei assim Pô, meu maluco, esses malucos existem mesmo A gente só vê eles meio dificuldade Mas existe, tá querendo ver a frente carne e osso Pra candidar comigo Eu falei, eu também quero ser um maluco que é esse E nem ele, não é grande coisa, né? É, não, tem muita diferença também Existe diferença dele, né? Eu falei, eu também quero ser assim também Todos os mesmos desejos, medos, dores, necessidades por debaixo, né? Sim, todo mundo Todo mundo deseja de ser feliz E mesmo desejo de fugir de sua final Mesmo necessidade Eu tenho a mesma dor do canu Assim, o Neto não colocou nessa palavra Mas é um sentimento de Certa forma de inferioridade, tá ligado? Um sentimento de Pô, você tá vivendo uma vida foder, mano Eu não tô Tô vivendo uma vida de merda aqui Tá ligado? E daí eu chegava perto de um cara mais bonito que eu Me sentia um bosta Chegava perto de um cara mais rico do que eu Me sentia um bosta Um cara mais forte do que eu Me sentia um bosta Me sentia diminuído Não bosta, mas diminuído, entendeu? Mas é um merda, né? Você sentia a diminuído na tua cabeça Tu dizia o quê? Porra Tá ligado? E aquilo, mano Aquilo me incomodava muito Mas eu não era forte suficiente Me fazer mudar Quando eu broxei Quando eu perguntei a minha vida De broxei Aquilo Me foi que nem um canhão, tá ligado? Me jogou bala janela Se tiver, eu precisava achar O que tá acontecendo na minha vida Daí E daí entra em toda a parte social Relacionamento Até que, mano Depois de seis anos Porque qual é o caminho Que eu fui, pelo menos E que eu vejo que talvez Várias pessoas O mais fácil O mais fácil que podia encontrar Era falar sobre persuasão Sedução Uma comunicação Como é que tu convence as pessoas Basicamente fazer marketing de ti Assim O mundo aprende E aí foi isso que eu fui estudar Foi isso que eu fui estudar Só que chegou um momento Uns 23 anos lá Que eu tava Eu com esse sentimento de inferioridade Aí tu pega um moleque E tem alguma inteligência Na casa de persuasão E eu passava Basicamente, cara Com o que eu falava Eu tentava impressionar as outras pessoas Tentava fazê-las gostarem mais de mim Basicamente era isso Tentava fazer as pessoas gostarem mais de mim Tá ligado? Era isso E principalmente Tipo sexo feminino, né? Sim Sim Poder, né? Exato Cara, e até dava certo, sabe? Mas era uma montanha russa, brother Aí tu nunca sabia Tu sempre tinha que ter o que falar, entendeu? Aquela coisa que eu tava falando Tipo, porra, tem que sempre planejar O que eu vou falar pra uma hora? Porra, o que eu vou falar Se eu for pra casa Meu Deus Então, olha, o estresse tão grande É uma ansiedade tão grande De tu ter que saber E planejar E estratégiar Para não dar certo E controlar Bom, é isso Você sabe a etimologia da palavra controle Vem do francês controle Que é contra-rolar Então controlar Controlar é o contra-rolamento natural das coisas Contro-rolê 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 Mas floribre é bom demais pra isso, cara É isso, cara Eu acho que floribre é bom demais pra isso Eu acho que a viagem é bom demais pra isso Pra mim foi uma ferramenta Você chega num lugar novo Você não conhece ninguém Você tá num fluxo Você conhece gente nova Interesse todo dia Você troca ideias Você quer investir todo dia Tu se abre, meu Tá aqui Tô esquecendo do celular É uma outra coisa Você pronto Você não precisa ser quem você era É o shot use É o tipo stop no stone Tô num lugar novo Tô tentando viver Não preciso ser quem eu era Não preciso ser aquele cara Mas pra mim, assim Só mudar de cidade não adiantou Porque foi lá que Que começou Que começou a Foi de uma cidade só pra lá Outra outra, entendeu? Sim Lá eu morava sozinho Lá era faculdade, entendeu? E o último ano de facul, mano Foi onde eu tava de saco cheio Tinha pensado em suicídio Chegou nisso Sim Cheguei Porque, cara Era tão... Imagina Eu ia no final de semana Pegava uma gatinha Me sentia um cara No outro final de semana Não pegava ninguém Me sentia um bosta Sim Do mais baixo escalão Extremo o tempo Extremo o tempo todo, entendeu? E aí se alguém te rejeitava Tipo, já tinha aquela coisa Que tentasse sempre subir Porque eu sempre tenho que ser o alfa Tem que mostrar O negócio corporal perfeito Sabe aquela... É uma estratégia Muito querendo sempre O resultado E o controle Cara, daí Foi onde eu decidi Lá eu cheguei Então eu encontrei um cara Falando de uma forma Muito mais natural Sim Na internet, no YouTube Chamava Tyler Ele chamava RSD Tyler Tyler, né? É o RSD O World Cup Cara, ia ser magrão Ele chegar numa sala de palestra Não sabia o que ia falar Ele tava jantando E pensando Pá, o que eu vou falar Para os caras hoje Não, velho Eu ouvi ele falando isso Eu pensei Meu, é isso que eu quero É um troço assim, tá ligado? Que eu posso chegar em qualquer lugar E me virar Não sabe me preocupar Eu com essa ideia na cabeça Juntando isso Eu achei o poder do agora O livro Mas antes de ver os pais Quando eu fui Pra... De férias Cara, do nada, mano Gui pro espertado espiritual Não deixar mais ninguém A ter uma porra dessa lá em casa Sim Quantos anos você tinha? Hã? Quantos anos atrás Quando você tinha? 23, 23 foi E aí, juntando isso Eu... Faxão do time do... Time do Bata Branca, hein? Time do Bata Branca, hein? Cara, você me lembrou? Cara, olha só E daí juntou ainda Eu encontrei um brother Encontrei um brother Ele tava falando Que eu tava precisando Dar uma peditada e tal Ele tava fazendo uma respiração 5, 5, 5, 5 Coerência cardíaca E eu cacete, velho Mas vou tentar isso aí Comecei nisso aí E aí começou a fazer bem Comecei a ter mais clareza Naquilo que eu tava fazendo Aquilo que eu tava aprendendo Não só fazendo Mas pensar sobre Mano, minha mente sempre foi muito acelerada Ainda é Só que hoje eu tive assim Sei lá, cem vezes Mais desacelerada do que era Entendeu? E eu tenho muito mais coerência E organização mental Assim Então ali, mano E teve ideia E um dia Juntou tudo isso aí Eu acho E eu com o poder Guardar a mão Comecei a sentir a vibração Do livro Eu tô sentindo o sangue Pulsar nas mãos Nessa pira Comecei a ouvir meu coração Na primeira vez Eu tô sentindo o sangue Caralho Eu não tô nem botando a mão Nem nada Entendeu? Eu tô aqui com o livro E sentindo meu coração Escutando meu coração Audível Eu cacete que louco Até aí que eu percebi Que eu tinha pensamento Ao mesmo tempo Tinha pensamento Ao mesmo tempo Que o livro Tava vibrando Que meu coração Tava batendo Tava tudo acontecendo Senão mesmo teve E eu tava ali Se grunzaram Meu caralho Não foi Achei a distância Eu não sou essa porra Sim Foi aí que eu fiz Eu não sou o pensamento Eu não sou meu corpo Que tá batendo Eu não sou nada Eu não sou nada Eu tava tão incomodado Eu tava tão incomodado Com tudo isso E disso nada sou eu Nada pra vocês ouvirem Nada pra vocês acreditarem E aí que eu percebi Mano, olha o que eu tô fazendo Pelas minas Pelas pessoas Eu tô ferindo a minha integridade A minha autenticidade Pra fazer marketing de mim Pra mostrar quem eu sou Pros outros Pra eles gostarem mais de mim Quando eu não tô focando Em melhorar o produto Sim Quero fazer a... Pô, melhorar a vida Assim melhorar o produto Exatamente A minha visa A fazer as pessoas entenderem Isso E era pra mim também E é que nem eu sempre falei Cara, comecei a fazer vídeos Foi pra mim curado Eu comecei a curar os outros também Porque eu não... Cara, eu fico indignado Eu não conseguia conceber Essa história de que O cara tava nessa onda Porra, boa O cara não conseguia enxergar isso, sabe? Ah, não, é de todo mundo Agora é de todo mundo Antes tinha que pagar Foi? Foi louco Uma história que o Mude me contou Que tinha um cara Que ele sempre ficava bêbado Ele tava sempre inconsciente Assim, né? Longe da sua consciência E aí uma dessas noites Ele... E a esposa dele Ficava puta Quando ele ficava bêbado Ela ficava muito brava Chegava Ficava fazer Incomodava E aí ele ficou bêbado E falou Puta, eu vou chegar em casa Eu não quero acordar ela Pra ela não ficar brava E aí ele... Ele... Chegou em casa Pianinha Pra não acordar a mulher E ele tropeçou Num móvel Caiu de cara Numa mesa de vidro E se cortou inteiro Putz, né? Tô machucado Minha esposa vai ver Que eu tô machucada Vai saber que eu cheguei bêbado E foi pro banheiro Consertar o... Consertar o... As feridas As feridas Aí ele lá Fazendo um curativo De repente Chegou a esposa dele No banheiro O que você tá fazendo? O que você tá colocando Curativo no espelho? Aí ele tava dando Reflexo dele no espelho Bebouro do inconsciente E tentando curar As feridas Que ele vê no espelho E é isso que a gente faz Tá ligado? A gente faz nossas feridas A gente se machuca A gente inconscientemente A gente tá afastado Da nossa lucidez Da nossa luz A gente tenta curar por fora As feridas externas Preciso ter mais pessoas Prestando atenção em mim Preciso saber falar melhor Preciso ter mais aceito assim Não curar as verdadeiras feridas Procurando os outros É Porra Então com esse Com esse gancho Eu acho que ainda tô Curando muitas As minhas feridas Obrigado? E É engraçado Que eu ouvi a história de vocês Tal de dores Fortes Assim, superação Eu sou um cara Que já tive várias dores Mas meio que sempre Me afastava delas Não queria encarar De frente Sabe? Então Meio que desviava Ignorava Então eu fui um cara Que sempre fugia da dor Fugia do sofrimento E tal E isso me iludia muito Eu fui criando Um monte de Mágica Tipo O O O que funcionava Com os amigos O que funcionava No trabalho O que funcionava Com a família Sempre trazendo O melhor Daquela minha faceta Então era Era luz Para tudo que é lado Só que lá dentro Tinha porrada de sombra Quanto mais luz Mais mil te dá sombra Exato E a sombra nunca foi um lugar Que eu acessei Que eu quis acessar Ou que acessei Por forças maiores Que eu devia controlar Eu perdi meu pai Eu perdi meu irmão Então eu tive momentos duros Na vida Que Eu não sinto aquela dor absurda De Caralho Irmão Foi meio que natural E Eu acho que eu nunca me dei Muita chance De Meio que abraçar A dor Então foi isso a vida toda E eu não tive Grandes dores conscientes Mas isso me levou Numa crise Numa constante crise De sentido Tá ligado Então todos os ciclos Que eu fazia Na minha vida De três Assim Que eu posso De dez anos Sempre chegava ali Próximo dos dez anos Eu tinha uma crise De falta de sentido Forte Aí eu andou no vôlei Que eu tive dez anos de vôlei Chegou uma hora Que eu não via mais sentido Na vida Eu falei Porra Não quero Não quero essa vida mais Tá Não tô vendo sentido Depois na vida No trabalho Na empresa Chegou uma hora Que Não via mais sentido E E aí agora Eu tô no meio Desse novo ciclo E já tem momentos Que eu não vi sentido Então parece que Os ciclos estão se cortando Tá ligado E eu tô Buscando cada vez Mais sentido E vendo O quão difícil É se manter Com um porquê Muito claro Sabe Do que você tá fazendo Porque é um foco Porque toda hora Eu vejo Caralho Mas por que eu tenho Que ficar postando Todo dia Mas por que eu tenho Que criar um vídeo Por que eu tenho Que vender uma mentoria Por que que Tipo Qual é o sentido Dessa porra Por de trás Então eu acho que As minhas maiores Good fun as Faltam de cem Refrain Por favor Refrain Nessa cena A concentração Tipo assim Meu irmão Isso aqui Parece que fazer mais difícil Cara Parece que as minhas maiores Good fun as Faltam de cem Então eu acho que a minha maior dor Onde eu tive mais medo Foi na última crise De abandonar Um cargo legal Salário Diretor Sei lá o que Pra fazer uma parada Que eu nunca tinha feito Porque a mínima Era ser no acerto A mínima Eu era cagão Nunca tinha empreendido Então pra aquilo Pra mim foi uma dor Muito grande De Cara E se der errado Pô A avó Aí confiou em mim Tipo Minha mãe Eu ajudo em casa Então tinham pessoas Dependentes Que eu não fazia a mínima ideia Como eu poderia ajudar Se Elas não são dependentes De mim Mas a minha O pai já era falecido Já Com quantos anos É Dezoito Cedo Então eu meio que assumi O papelzão de pai Da família Sendo que eu não sou Tá ligado Isso é um erro Que nego Assume Inverte a ordem das coisas Isso constelação fala Pra caramba Essa parada Isso é horrível Porque Quando você começa a ser Um pouco Sei lá Marido da sua mãe Pai da sua irmã Não é saudável Pra ninguém E aí A minha última dor Talvez tenha sido De autenticidade mesmo Tá ligado Como a gente começa A criar conteúdo A levar Nossa palavra pra fora E tal Você às vezes Eu ainda vivia muito Essa máscara A máscara do cara Do vídeo Do Youtube A máscara dos amigos A máscara da cervejinha E aí Porra Ficava Às vezes Apresentando Em vez de Falar Tá ligado Então hoje Vamos falar Sobre isso E dessa forma E tipo Conhecimento Conhecimento E Sem história Quem é o Ian ali O que você pensa Não Você resumiu Quatro livros Maridos Na verdade E aí Entra um outro processo De a gente honrar Nossa própria história Eu pessoalmente Demorei muito Eu começar A querer falar Essas coisas Porque Não tem valor Naquilo ali Também Por mais que eu estivesse Reajado o mundo Fazendo aquilo tudo Conhecendo várias histórias Me mudando Me transformando Falar de mim É uma coisa Que eu vou Falar de mim Essa coisa Que eu estou querendo Parecer Estou querendo Celular Ou qualquer outra Coisa do tipo Sabe Então ficaram Me podendo muito Até O que virou Para mim a chave Eu comecei Até o que eu faço Foi uma forma assim Não é sobre mim Eu estou dando espaço Para algo Ser expresso Que é o que você Estava falando Por exemplo Do cara Que vai falar A cara Saber Que vai falar Para mim Isso funciona No sentido de Eu tenho certeza Que vai acontecer É Eu tenho certeza Vai vir o download E o download Exato Mas diz Quando tu solta As palavras Faz muito sentido E 20 minutos De conexão De assuntos Que ficam Parando foda Isso é difícil Fazer Mas é isso Cada um tem Sei lá As suas formas De lidar Com o conhecimento Nunca vai faltar Assunto Por exemplo Nós falando Aqui Nunca vai faltar Assunto Numa live Então Só pergunta Por isso que a gente Não está fazendo Nenhuma Não Mas é que é uma vulnerabilidade É É que é uma puta De vulnerabilidade De você expor Às vezes Por exemplo Se surgiu uma pergunta Você fala Não sei Só isso aí Para você Que está Em uma posição De autoridade Uma posição De quem passa Do conhecimento Fala assim Cara Eu não sei Isso Ou eu não estou pronto Para partilhar Sobre essa Da minha vida Aqui só Também Que também é uma puta De um detalhe Sabe Falar sobre os problemas Que a gente hoje Num lugar Como onde nós Já somos Referentes Já ajudamos A guarda de gente Falar das coisas Que você tem dificuldade De lidar Pessoalmente Até hoje E isso E isso é vulnerabilidade real Cara Para que eu aprendi Que eu achei incrível A verdadeira vulnerabilidade Não é eu falar Para você Das minhas dores Ou das coisas Que eu já superei A verdadeira vulnerabilidade É eu falar Para você Coisas que eu não sei Como você vai reagir Porque se eu cheguei aqui E falo Porra É Ficou um momento muito difícil E tal Eu sei que eu vou ser acolhido E se você já falou Isso simples Sabe a reação Da galera A ouvir Está sob o seu controle Você sabe Que desperta Tal coisa Do outro lado Que é o grande problema Que a gente vê agora Todo mundo fala Você tem que ser autêntico Tem que ser vulnerável E aí O treino A vulnerabilidade Agora vou tirar Minha historinha Da vulnerabilidade Aê Perdi Perdi tal pessoa E porra Me fudi de tal foco De tal trabalho Aí ficou uma parada Muito escrota Fica muito artificial Fica gatilho mental Sim Sabe do que idiota isso Tu falou um negócio Que eu nunca tinha ouvido Em vez de falar É assim Porra Tipo A minha história De uma vulnerabilidade Agora Carta da vulnerabilidade Antes da prova social Antes de entrar O depoimento Da prova social Está ligado Foi um Meu irmão Está triste Triste Eu acho que Uma forma da gente Pra mim Sempre fala assim Pra mim Que é a tendência De falar assim As pessoas As agentes A linguagem não Comunicação Não violenta Você traz muito Separado Então pra mim O que funciona Eu fui me apegar mais E falar Do jeito que eu consigo Eu senti No momento Onde eu vi Determinada história Eu me apegar mais nisso Sim Porque senti O que eu me senti Não tem Sentir errado Não tem Sentir errado Nada aí Tipo Sente alegria Essa pós É pra serotonina Descer O encontro Com o outro É muito difícil E pra acontecer Esse encontro Você precisa Ter uma melhor vida E a gente tem Esses dois instintos Biológicos Que é o de conservação Ou seja Eu me proteger Em relação ao mundo externo E o de reprodução Que E não se expandir Não se expandir Mas pra você A gente tem esse instinto De proteção Agora pra você Se abrir Você vai estar sujeito A coisas que não São planejadas Coisas que te colocam Em perigo físico E emocional A gente ergue esses muros Físicos inclusive A gente não tem casa Sem muros E tem um porquê disso Mas a gente é muros emocionais E a gente acaba Preso Na proteção Que nós criamos Nós mesmos Pra nos proteger Da vida Nós acabamos Nos exigindo Da própria vida E abrir mão Da parte mais bela dela Que é No mundo de hoje ainda Que estamos cada vez Mais conectados É exatamente esse Um ponto de Dutador Cara Isso é uma parada Que realmente é excelente A gente está gravando Que bom A gente está falando sobre isso 39 câmeras Pra vocês Estarem ligados Aqui Então André Se comprometeu Publicamente A editar esse vídeo De captação externa De som É isso A internet Todos nós Que trabalhamos com a internet Lidamos com uma porcada De gente Abrimos aquilo Para postar o nosso conteúdo E não vendo Um tempo Peste de ele Mais 20 minutinhos Vendo do amigo Vendo do outro E tal Ele evitava a comparação E além de A comparação Ser um problema Porque todo mundo Já sabe o que é No final das contas O que a gente não quer É se sentir Esconder da tribo Esse senso De pertencimento É algo que é primitivo Nós somos macapos Sem pelo É um comportamento De 300 mil anos E hoje Esse centro de aprovação Ele vem talvez Por isso aqui Você está aqui De comunidade Hoje em dia 150 mil pessoas Você tem Vocês tem 300 mil 300, 500 mil pessoas No YouTube Sim Cara E tem o fato De que a pessoa Vai sentir isso Sentir essa comparação Vai criar uma narrativa Vai criar uma história Vai criar uma história Lembrando Uma dor dela Naquela história Exato E dependendo De como for o cérebro Da pessoa Ali a mente Se tiver muito adubo negativo A história toda Vai vir Fudida Se tiver um monte De crença limitante Um monte de trauma Um monte de De autoproteção A história Aquela vai contar Eu sou uma merda Eu sou pior que todo mundo Eu não vale a pena Eu não tenho poder Eu sou E aí É uma guerra Por isso que se a gente Planta o bom adubo Fertiniza legal Essas histórias E como é que Planta o bom adubo? Porra Aí hábitos saudáveis Fichão na mesa Identilhados Porque tu vai Tu vai criando Aquela história Por isso que eu te falei A gente desenvolve A gente constrói A depressão Não é das vezes Existe casos que Quimicamente Tu é fudido mesmo Tu precisa de algo Mais que o micamente A maior das ansiedades A maior do clânico Depressões São autocriadas Entendeu? Vai criar É muito Encaro isso aí Entendeu? E pra além disso A gente Porque tem situações Que nos acontecem Que nem o A pessoa que a gente conheceu O saci dourado Mas cara Mas isso é Ele aconteceu Sim, sim Com certeza Por exemplo Aconteceu O cara perdeu uma perna E o que ele fez com isso? Ele virou Bicampeão mundial E aquilo que o Campeão fala Cara A gente não tem controle Sobre o que o mundo Faz com a gente A gente tem controle Sobre o que a gente faz Contra o que o mundo Faz com a gente É o que os históricos Falavam também Saber o que depende de você E o que não depende de você Irmão Se você coloca A tua felicidade Naquilo que não depende de você Você tá feliz É a receita da felicidade É a receita da felicidade O abraço O abraço A prisão Eterna Que não tem solução E a comparação é muito isso Você tá sempre botando o externo do outro Como ponto de referência Como ponto de referência E sempre vai ter alguém mais bonito Alguém mais rápido Mais alto Um olho mais azul que o seu Você não se enjeitou Menor Por isso é que a história do tabu Que é tão animal Da comparação do bambu com ela O bambu não fica se comparando com o carvalho E porra Tá grossão aí É cada um a natureza Não se compara Natural não é comparado E cada um tem outras identidades Porque Isso é uma fala do Sábado Grudos Na parte da ciência E o que ele fala O que vem ali primeiro É o Buda O Buda é além do pensamento Então o Budi É a parte do intelecto Do intelecto Aí depois As identidades Memória Então Pensa assim Tu tem várias identidades Tudo aquilo que tu gosta Tu gosta de ciruca Pronto É uma identidade O quão forte é essa identidade Dependendo do treinamento Emocional Que tu vai ter Mas é uma identidade Então são essas identidades Que são defendidas pelo intelecto Porque da onde vem o pensamento Que pensamento ele vai É baseado no que Ele é baseado em uma identidade Que tu tem Ele está sempre defendendo O que é das identidades Que a gente tem Cara Eu não sei se é possível viver Sem as identidades Mas é possível não se identificar com elas Sabe? É É o principal hábito Para ser construído Para viver um pouquinho mais Mais velho Se auto-observar Se auto-observando Você percebe que você não é essa identidade Você percebe Distanciamento Exatamente Perfeito É o distanciamento No momento que eu Observe algo Eu não sou esse algo Sim Então se eu observo Aquele que observa não é o observador Aquele que observa o observador Não é o observador Logo já Então no momento que eu começo a observar os pensamentos Eu não sou os pensamentos Então o que sou? Entra outra pergunta Essa é a grande pergunta Quem é esse observador Que está nos observando Que está se observando Observando esse corpo Pegando um taco Falando essas coisas Pensando essas pessoas E para mim é Foi esse o meu grande pique Foi o que assim Caraca, existe algo muito maior E para mim foi Entrou numa pílida Eu falei assim Bom, beleza Então tudo é uma única coisa Existe esse vazio absoluto Que é o todo absoluto Que é o tudo e o nada O bom e o ômega O alvo e o ômega Ao mesmo tempo é tudo O que é isso Que está aqui por trás desses olhos? E por que não é a mesma coisa Que está por trás desses? Ou daquele? O que é essa essência Que nos separa? Alva Seja lá qual for o nome Que o espírito E a observação Ela só pode ser feita A partir de um ponto de silêncio Porque se tiver alguma coisa rolando Já tem alguém Que está vendo assim Aí você tem que parar E esse é o desafio Ter momentos de silêncio hoje Porque o momento de silêncio Não é só não ter barulho É você conseguir As termas e o interno De tudo que é desesperador Os macaquinhos Eu gosto daquele meme Os macaquinhos, né? Eu tentando meditar Eu tinha 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 Mas tem Mas tem Mas tem Mas tem Não vai parar de pensar Isso O grande hábito Que eu descobri Neste momento que eu contei com vocês É o hábito de distanciamento Quanto mais Você tem que ir Como se fosse um músico Você tem que ir lá e distanciar Você não vai lá e distancia Você permanece grudado Depois o o extra Você permanece Mais espaço Mas você acha grudado Quanto mais Você vai fazendo assim No meio do caminho Você vai percebendo Caralho Tem uma passagem Do Buda Com o mestre Com o Anandrata Que é o principal decípro dele Que era o prêmio dele Que ele pega um cilinho desse Que a gente tem de meditação E ele bate um cilinho Ananda Tu ouve? Escuta Daí ele para Não fala nada E agora? Você ouve? Não De novo Ananda Tu ouve? Escuta E agora? Agora não Ele estava mostrando O som do silêncio Que é o espaço Onde acontecem Todos os homens O som É o espaço O silêncio é o espaço sonoro E a gente tem esse espaço Físico Onde tudo existe E esse espaço Que eu não sei descrever Que é onde acontecem As identidades E é isso Você não precisa descrever Você não precisa escutar Nossa linguagem é muito limitada Para a gente conseguir Descrever Uma experiência A vida E os caras que ficam tentando Atardíssimo Enlouquecinamente Entendeu? Eu acho que aí O cara vai para uma busca infinita Eu já entrei nessa E a parola que eu venho sentindo vontade De partilhar mais também Com as pessoas Porque Ainda mais agora Que está sendo um documentário Sobre psicodélicos Sobre medicinas alternativas Coisas jurídicas E tal E está crescendo esse movimento Tem um documentário Mais escrito Falando sobre LSD Esse é um documentário Sobre a Ayahuasca Tem um gestejo Maravilhoso Sobre a Ayahuasca E vai crescer mais E agora em cada esquina De qualquer cidade De qualquer estado De todos os estados do Brasil E muitos lugares Moura São Moura Tem a galera mergulhando Nessas medicinas Sim Não necessariamente Com o objetivo de se curar É Mas com o objetivo De querer entender tudo Quero expandir Quero expandir Exatamente E a expansão Não precisa ser de você Achar que Agora você vai me comunicar Com a gente Só falta você ir Só para você aprender Ser mais gentil O segundo Gentileza Gentileza é a palavra perfeita O profeta de gentileza O cara não sabe Não o conheci Não está lá vivo O profeta de gentileza Não sabe o que era? O cara escrevia No vídeo Ele veio assim Gentileza gera gentileza Gera gentileza Gera gentileza Era um cara O profeta de gentileza Sabia não O profeta de gentileza O cara não é morador de rua É morador de rua É morador de rua, cara E ele Pô Descrivia-se pelo Rio de Janeiro inteiro Esses mestres que a gente não reconhece Os mestres que a gente não reconhece Para você andar por aqui E para mim Mais uma parada da viagem Tipo assim Que a viagem é uma ferramenta Como a gente estava falando É a administração Como silenciar a mente Tem várias ferramentas Isso aqui é um ferramenta É um espaçonave Sentir o corpo Estou sentindo nesse momento Se você trazer a atenção Para o objeto de observação A atenção É isso aí mesmo Essa frase é forte Então se eu Presto atenção agora Na sensação que é Ter um anel no meu dedo Ter um relógio no meu pulso Eu estou observando as coisas Estou pensando em criar Essa relação Onde eu sou capaz de parar Isso aqui Parar o fluxo de pensamento E observar Nesse momento que eu observo Eu não penso Eu observo Não estou pensando aqui no e-mail Que tem que mandar Ou no que eu precisava falar Antes Eu não falei Eu estou simplesmente sentindo A ferramenta de concentração É o sentir Porque o corpo Ele só faz isso Ele só sente Muitas coisas acontecem aqui dentro Mas atualmente ele está sentindo Algo que está acontecendo Então para mim O que me ajuda muito É entrar nesse lugar de vazio De concentração E de aí Acessar esses campos de conhecimento Que começam a vir Coisas que estão querendo ser expressas E que não vem do que o intelecto É através da conexão com o sentido Isso é foda Agora você falou O corpo sente Mas eu estava fazendo Eu voltei Fiz uma época de terapia E voltei há um mês Sei lá Dois meses E toda a minha busca na terapia Era sentir mais do que pensar E isso a gente até na linguagem mesmo Eu acho Eu penso Você não fala tanto Eu sinto Normalmente E eu me peguei direto Ela assim Mas o que você está sentindo agora? Ela falava Ou eu acho que eu estou Ela não, não, não O que você está sentindo? Eu caralho E porra Eu tinha dificuldade De sentir as coisas Às vezes E não achar Tá ligado? Era bizarro Era automático Então Sei lá A gente analisava o meu sonho Ah, meu sonho Eu vi isso Estou chegando na praia Como você está sentindo essa praia? Ou eu acho que estou Com o pé no chão Não, como você está sentindo? Eu parava Eu olhava para baixo Meio de um corpo fechado Tentava mandar para a barriga Para o coração Aí eu estava Estava sentindo em paz Estava sentindo tranquilo E é outra forma De você Se relacionar Se relacionar E se comunicar Que é relacionamento Muito mais humano Muito mais humano Muito mais verdadeiro Porque aqui a mente A gente acredita muito na mente Não é nada Total E aí É isso Porque entra nessa trilha De Eu não sei suficiente Eu não preciso estudar mais E tudo mais Porque é tudo coisa de você Todos nós somos a identidade Como você falou Que é uma cúmula De tudo aquilo Que veio acontecendo Nos últimos 30 anos Até o que eu sou Nesse momento Então é uma cúmula De tudo que eu já estudei Todas as pessoas já conheci Tudo isso Compôs esse ser aqui E se eu Mas agora É Cara, não Imagina Imagina Um negócio muito louco Imagina Essa piscina aqui Você é na memória Aí tipo Cada bolinha É uma identidade E aí tem os soldadinhos Que defendem a identidade Isso é muito eléctrico Isso aqui pariu Me vê um desenho Todo na cabeça Cara, pra mim A expansão da consciência O processo de expandir A consciência É a capacidade De acumular informação Que é uma informação Como Que nem o Logos Logos Que é a informação É aquilo que é Isso aqui Tem informação Isso aqui Tem informação Tudo tem informação Então beleza Imagina assim Imagina um balão Um balão de ar Ele tem um determinado Um determinado Volume De informação Que é a capacidade de ar Que vai dando aquele balão E pra aquilo ali Se expandir Ele vai ter resistência Existe uma camada Que tá pressionando Que tá pressionando Conta pra quê? Pra fazer o que você falou Manter a identidade Manter a identidade Mas isso é um processo Natural na vida Assim vai ter compreensão A vida É uma situação É uma situação A situação A natureza É uma situação A natureza A natureza Psicológica Porque se acontece na natureza Acontece no psicológico Exato É isso Cara, os mestres taoístas É a única coisa que eles faziam Que ele bate Tem que ficar correndo pra natureza E o chá E o chá Isso aqui acontece Fazendo a verdade A gente vivia numa época Onde o ser humano Tinha uma outra sutileza Eu acho que o que nos falta hoje Na era moderna É a gente desenvolver Essa sutileza Que é o sentido Que é o sentido Que é acessível pra todo mundo Que tá à disposição de todo mundo Mas a gente fica buscando A porra do aplicativo Que faz aquela merda Ou o livro novo Com a cor X E caraca Exato Ou o vídeo do YouTube Tipo uma espécie Que as coisas mais simples De sabedoria raiz É Sentindo Sentindo Observando Você vê todos os grandes gêmeos Exatamente Sempre você vai estudar um pouquinho mais A vida do cara Leonardo da Vinci Tudo bem que o cara Meu irmão Ficava contemplando Ócio criativo Observação direta Andar na natureza É Porra Invisação Caminhada Meditativa Sim Uma parada que mudou A minha percepção Em relação ao eu Foi justamente observando A natureza É isso que você falou É Pois é Por exemplo Não tem como não criar as identidades E a vida surgiu como? É uma mistura De compostos orgânicos Que estão soltos por aí Mas o que foi o clube Que gerou a vida? Foi o surgimento da membrana Que é o balão É que é o balão Exato Criou o compartimento É Porra Tu foi lógico agora Mas é Mas é o princípio da vida Psicologicamente Existe o celular Que são as criações das identidades Existe psicologicamente Existe emocional E energeticamente também Só que a grande parada É porque ela não Ela não se isola do meio Só que se a gente se isola completamente A gente morre E a membrana Ela não é algo que nos separa em absoluto Ela é um filtro Não, é um cofre Ela é um filtro Não, eu não vejo muito bem Essa forma no filtro Mas pra mim O desenho que eu vi Que mostra muito bem Você tem um canal Ela é permeável Ela é permeável Ela é permeável É uma troca É uma troca Troca Ela é fluida Tá ligado? Ela é fluida Ela permite movimentos Ela não é forte o suficiente Pra ser uma caixa E não quebrar Ela é frágil Então eu acho que é Só que sempre que não tem a vida Exato Mas tem gente Que acaba querendo Tanta proteção E tanta prisão E aí vira Assim na mão Vira a mão E aí é foda Mas eu tenho um canal No YouTube chamado Spirit Science Que eu adoro Eu já assisti Acho que todos os vídeos E aí claro E aí você te falou Fazendo uma trajetória Assim A natureza humana De Deus A geometria sagrada Vários assuntos Que a gente botava Uma ordem educativa Que eu acho que a gente Falta pra caramba Nesses assuntos Toda distância Detais Que é a ordem de conhecimento Porque você precisa Aprender a somar Aprender a dividir Faz a equação Então tem ordem Pra você aprender E aí Que eles têm um vídeo Sobre a geometria sagrada E eles vão mostrando Qual que é o princípio matemático Vamos jogar ainda Vou fazer aqui com essa rabota É o princípio matemático Da vida Olha só A desculpa do perdedor Cara Não, não, não 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 Que antes tudo era vazio Tudo era um escuro Não existia nada Não existia forma Tudo era negro Que esse tudo Talvez não dê para nada Num desejo de se conhecer Precisava criar limitação Sim Porque ele era infinito Então Diz lá Por exemplo Um todo expandiu-se Em todas as direções possíveis Que ele poderia se expandir Sem sair do seu eixo Expandiu todas as direções Sem sair do seu eixo No nosso caso Seria a expansão Dos nossos membros Expandiu-se em nossa direção E dentro desse espaço Ele cria A primeira membrana Cria a primeira Limitação De conhecimento Então dentro desse espaço aqui Tudo que eu conheço Cabe aqui dentro Beleza A partir desse lugar A partir desse lugar Eu vou até o máximo Do meu limite Vou até a minha extremidade E repito esse processo A partir do eixo Então o que acontece No primeiro ciclo Cresceu um ciclo aqui E outro aqui Daqui eu vim pra cá Aqui no meio Cria-se uma nova formação Que é a junção Desses dois espaços E a partir daqui Que toda a criação acontece A partir dessa junção Do que sou Com aquilo que não sou Daquele que sou E daquele que não é eu Só a criação A única coisa que acontece É a criação A todo momento Criação de palavras Criação de ideias Criação É para isso que estamos separados É por isso que eu existo aqui Com Carlos Eduardo Você está aí com o Leandro Estamos em outros corpos Para co-criar Para co-criar Para co-criar Esse é o princípio da vida É a eterna expansão É a eterna criação O Bodkas Que é um dos primeiros matemáticos gregos Ele diz que Deus É um círculo Que a circunferência Não pode ser conhecida E cujo centro Está em todos os lugares Porra Aí você tinha que soltar o microfone E sair da parte adentro Da porra dessa Caralho Que boa, hein Frase de paco Mas o centro está aqui Está aqui, está ali Está em todos os lugares Sim E tipo assim Aí A gente está colocando um assunto Lá da pira Das medicinas E ficar buscando essa informação Cara Não é uma pergunta Assim Caraca Não, peraí É uma questão Mas sei lá No budismo Não explica essa parada Não explica esses princípios todos Ah, então vamos lá no taoísmo também Não explica esses princípios Então vamos lá no Aayahuasca também Não entendi Não consigo entender tudo isso Você acessa E a gente teve experiência na Aayahuasca Aí a gente teve experiência que foi muito Foi forte Chegar lá E eu estava lidando com uma questão pessoal De sobre coragem Autoconfiança e tal Parece que tinha que fazer uma merda E o Aayahuasca E eu disse Cara, pô, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho que falar em público, sabe? Por que é isso? Tive dando dificuldade Ah, caramba, já ganhou algo de sua avança Não é? Amei assim Você perguntou Ah, tu não é o corajoso? Tu não é o... Tu não é o destemido? O que você vai contar com a igreja de contar a tua própria história? Qual que é? Qual é isso? Qual é, meu tureiro? 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 Você não tá pronto pra receber tudo Não é o papel aqui enquanto humano Não, assim, não vi por que você quer entender tudo Não É bom negócio É, assim, aceita Aceita que eu arrumei aqui É brincar de ser um macaco sem bela Que cria coisa, constrói coisa, se diverte, tá ligado? Enquanto você levar isso com mais... Leveza Leveza, felicidade, sabe? tu vai curtindo o jogo. O jogo, o que é que você quer? Lila, Lila. Cara, tem que voltar a ser criança. Tem que voltar a ser criança, tem que voltar a ser criança. Lila, 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 Lila é a palavra em sânscrito que representa a vida. E traduzindo para o nosso idioma, Lila significa uma brincadeira, uma peça, grande peça de Deus. E aqui no Ocidente, você que certamente até já leu o jogo, sabe que a gente trata a vida como se fosse um jogo. Você vai nas prateleiras, você lê livros com nome do jogo, conhece o jogo, domina essa regra do sistema. E num jogo é isso. Sempre tem alguém a ser derrotado, um objetivo a ser conquistado, algo a ser feito. Alguns personagens, algo a ser feito. E numa brincadeira, não. Numa brincadeira, tu tá com a brincadeira. Essa que você quer falar, porra, Lila não é pra ser um jogo. Não é pra brincadeira, não é pra brincadeira, tem que lutar, um. É. E cara... Meu irmão, a vida é um frescobol, uma caralhada de gente, mano. Sete milhões. Sete milhões de milhões de jogadores de frescobol, divertido, pra não deixar a bolinha cair. Não, deixa a bola cair, não. Meu irmão, caralho, é isso, velho. E o frescobol, nem sei se tem competição de frescobol ou não. Deve ter, dupla, né? Mas por isso que tem que ser, tipo, sete milhões de jogadores de frescobol. É porque o cara, ninguém vai vencer ninguém. E você tem que ajudar o outro pra... Você tem que ajudar o outro prazer, não é prazer em manter o jogo. Cara, não é prazer em manter o jogo rolando. É, só pra isso. Sabe que, através de confiar, movimentar, confiar... E o que que é a borra do frescobol com a criação o tempo todo? Você não tem como prever o que vai rolar? Você vai... Você rebate. Você simplesmente sente o jogo, você entra no estado de flow, e a gente tá procurando a sua ping-pongue. Uma ping-pongue você derrota o outro, frescobol não. Você não vai fazer a jogada pra derrotar o cara. Tu querendo, ué. Vamos só ajudar pro flow ficar mútuo e a gente ficar nessa pegada aqui. É muito isso. Mas, porra, é muito bom, cara. Que isso? E você passa horas jogando frescobol e você não vê o pôr do tempo. Tu vai pra praia, tu fica na diversão. E esse é o estado que tem que ver a viver. É. Nesse estado de flow total, de presença plena... Isso não precisa de um real, não. Não precisa nem de um real pra isso. Nada. E aí que entra aquela parada. Pô, tem várias formas de chegar nesse mesmo entendimento, nesse mesmo estado. Até pelo frescobol. Até pelo frescobol. Pelo esporte total. Pelo esporte total. E cada um vai tomar o teu, sabe porra? Tipo assim, porra, tem vários caminhos, meu irmão. Escolha aquele que faz mais sentido pra você. Entendeu? Mas a gente vai se ancor nessa parada. Porque tem um sentido assim. Se ancor nessa parada. Usa isso ao teu favor. Se lembra que você tem essa ferramenta. Que te leva pra esse estado. Porque é só sentindo. Cara, é isso. O aprendizado verdadeiro é inexperiencial. Então é somente quando a gente sente o conhecimento. Eu sentir que eu posso estar em flow. Sentir que isso existe dentro de mim. Que eu consigo ter consciência de que isso poderia ser dessa forma em outros aspectos. Pra buscar. Pra construir. A aranha não pode crer em bons sites. Tá, mas e o sistema? E o meu emprego? Que eu tenho que manter as contas? Que eu vou pagar o boleto? E papapá. Mas é um outro jogo, né? Só o jogo vai crescendo de camadas. Não. O jogo vai crescendo de camadas. Tem uma parábola pra mim que responde a essa pergunta. Que diz que o... Esse jogo seria a teia, né? O sansara. A teia das aparências, das ilusões. E o sábio é como se fosse a aranha. Então o sábio tece seu favor. E o ignorante é como se fosse a mosca. Ele fica preso na teia. Então pro sábio a teia é vida. Ele usa esse jogo que a gente quer estar jogando só por perto e brincando. Então seu favor. Use o jogo para brincar de ver. Brincar de ver. Boa. E a mosca se enrola na teia e fica presa nela. E quanto mais se enrola e mais se debate, mais você vai controlar. Mais se debate. Mais se tem. Então é isso. Quando a gente começa a criar essa relação de observar a si mesmo no primeiro lugar. E observar aquilo que está externo. E só observar. Não reage. Não reage. Você começa a olhar pro jogo. Começa a olhar pro sistema. E isso vai... Com o conhecimento correto, você vai começar a mudar tudo a forma. Como você interage com tudo e com todos. Com as coisas que acontecem com as pessoas. Como você se aproxima das pessoas. Com tudo. Se tu não fez co-bol. A vida não faz. Se tu não fez co-bol. Começa a dar uma viajada. Tu quer bater forte. Tu quer bater. E quer ganhar. Quero mostrar que o tu porra. O burritão aqui. Ele é pra... Um exemplo que está passando. Vai cagar com o jogo. Sim. Vai cagar com o jogo. E por que você vai dar tão forte a porra do porra? Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Porque vai dar uma porrada. O outro não vai conseguir pegar. E a bolinha vai pra puta que pariu. E aí você vai ficar puto. E aí você vai dar uma coisa chata. Tá ligado? A brincadeira acaba. A brincadeira já vira um jogo. A competição. Já vira um saco. Caralho. Um saco. Por isso que eu volvo no locão. Sempre tem mesmo. Esporte tem muito analogia. Esporte tem. Duas livros. Vários autores e árbitros são criticados no esporte. Porra, esse livro eu acho que foi você que falou até. Ler há pouco tempo. O caminho... Do guerreiro passivo. Do guerreiro passivo. Muito bom. Na nota desse livro. Que pariu, meu irmão. Aí. De braço. De braço. De braço, mano. É um cara que tá vivo. Não vi. Não vi. O filme tá como... The Peaceful Warrior. É, The Peaceful Warrior. O cara de reação. Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. É o título do filme do inglês. Do filme. Ah! Viu. The Path of the Peaceful Warrior. O caminho do guerra. Esse é o que nós estamos do primeiro passivo. Que combate. O bom combate. Que é aquilo que a gente trava dentro dos nossos corações. E esse é o verdadeiro jogo que você tem ganhado. Mas ele levantou uma conta interessante, né? Eu acho que a gente vai pensar nisso também. Que é beleza, né? A gente consegue ver esse boleto todo. Mas o que que ela se tem? Ela se foi dando lá para o meu boleto dentro do sistema. Assim, o sulgado e tudo mais. O que que é isso, né? O que que criou? Todo esse... Esse mecanismo que não traz paz. Não. O que que criou? Pro cara? É. Porque a gente vive nesse contexto de... 200 milhões de habitantes. Tanta gente... Não, não é linda. Tanta gente que não mina. Não é linda. Tanta gente que... Passando por situações complexas de vida. De sobrevivência. Sofrendo para caralho. Sofrendo para caralho. É... O que que cria isso? Segundo a visão religiosa da consciência... Cara, em todas elas, em todas elas. Desde as religiosas até as filosóficas, para Sócrates, para Buda, para Cristo, para o cristianismo. Em todas elas, o mal raiz sempre é a ignorância. E o que que é a ignorância? É não saber quem você é. E que você é? Ah, essa é a grande pergunta. O todo! O todo! O todo! Sacou pra mim! Agora, outra parada que eu vejo em todas as religiões, todas as filosofias e tal... O mal dessa porra toda... A ignorância e tal... Mas é um medo também. Ah, mas... Que é a ignorância. Que é a ignorância. Que é o medo de várias coisas. O que que é o medo? O medo é algo... E o medo todo mundo tem. Quem não tem medo de alguma coisa? Né? E o que que é o medo, por final das contas? É o medo de algo desconhecido. Eu tenho medo de que algo aconteça. E medo também nunca vai estar no presente. Eu tenho medo de que algo vá acontecer. Sim. É. E esse é o problema. Que quando você está no presente total, não tem como você sentir tanto medo assim. Porque você não dá tanta voz pro futuro. Mas mesmo no momento presente, por exemplo, se você estiver com medo, é de algo que vai acontecer. Então, isso que é... Não tem alguém me assaltando. Estou com medo de ficar ativo. Ah, exatamente. Cara, mas... Esse... Pra mim, até o medo, ele existe inevitável. E ele... E assim, eu entro nas perguntas assim. Cara, por que que ele existe? Por que que a gente não tem medo? Pra nos proteger. O medo também tem uma posição positiva. Mas o que? Mano, a gente não entende. Na morte. Só agora. O medo da morte. O medo raiz é o medo da morte. É o primeiro medo. É o primeiro de todos. Então, a gente tem instintos de proteção lá... Mas por que o medo da morte também? Porque o medo da morte, porque eu não sei o que vai acontecer. Pois é. Exatamente. Continua sendo desconhecido. Então, assim... Mas o que que é o mais desconhecido hoje? Que a própria morte... Você é um homem racional. Tá? Mas deixa eu entrar no meu mapira aqui. Que... Aquele desenho que eu falei ali... Eu pensei de criação... É um compédio de informação. Todos nós somos... Uma biblioteca, uma psicopédia inteira de informação de carne. Que... Que tem muitas coisas que a gente não conhece. Muitas coisas que a gente conhece. E esse medo, ele é o motor da existência. É através desse caminho desconhecido que continua fazendo o jogo acontecer. A brincadeira continua. Imagina lá se a criação vai entrar nesse processo... Só tem graça jogar frisco-bol, porque eu não sei da que a bolinha vai sair. Não sei como é que o outro vai reagir. Não sei como é que o outro vai ficar real. Imagina se fosse toda hora assim... Estou sendo mortizado. Exato. Deve ter graça nenhuma, mano. O medo de virar graça pra brincadeira. Exatamente. O desconhecido. O desconhecido é a ferramenta da criação. Porque a própria criação, o próprio divino... Está num processo eterno de expansão. Expansão e direção o que? Aquilo que se conhece. Então, cara, a gente olha pra tudo assim. Tipo aquela árvore que tá crescendo. Não sabe se ela tem um ventre. Isso é o prazer. Isso é o prazer. Isso dá prazer. Você consegue significar o medo. Pra esse lugar, olhar com medo e falar assim... Cara, transformar o medo em essa situação. E é isso. Realizado pra mim, uma das chaves da vida é você ficar confortável com esse sentimento de não controle e do desconhecido. Que é a única verdade que existe. Enquanto você fica confortável com essa porra, quando você fica confortável com o desconforto, que é inevitável, tu aceita as paradas. O nego tá prisão porque tá abelha. Meu irmão, caralho. E fica... O que é que a sociedade, a grande maioria das pessoas fazem? Se... Elas se auto... Elas se... Aparece não. É... Quando você fica... Não, dormente. Quando você fica... Anestesia a pé. Elas se anestesiam pra diminuir o sentimento de medo desconhecido. E aí fazem o mesmo trabalho durante 30 anos, sofrendo, com a mesma rodiga, acordando da mesma forma, tomando as mesmas decisões, comendo no mesmo lugar, pra evitar o desconhecido. Total. Isso é anestesia. Morre aos 30 anos e vai ser enterrado com 80. Ela se conhecia. Morre aos 30 anos e vai ser enterrado com 80. Cara, mas aí... Isso é muito louco. Por quê? Você tá rindo, ó. Controlar. Controlar. Contro o processo que é natural de enfrentar o desconhecido. A resistência do flow. Porque o flow permite que ele te leve, seja lá onde for. E sempre vai ser desconhecido, né? Estar aberto. Isso, cara. E o flow linda é incrível. É, flow linda demais. E a real é que isso tá acontecendo no mesmo momento. Você não consegue ver. Não para. Não para. Não para. Só pra você não ter conta, mano. O ser humano, ele é um constante criador de histórias. Co-criador de histórias. Agora, todos nós, não só estamos com a câmera, como o teu cérebro da minha ponte, então é uma história. Porque tu tem uma memória já das palavras que eu tô falando. Então, tu cria uma história sobre as palavras. Sobre o que tá sendo feito. Sobre as tuas interpretações. Todo momento. Com uma teia. Todo momento, velho. Mas aí, tá. Tu tá caminhando sobre essa teia com um aranha ou tu tá ficando preso? Exatamente. Exatamente. Muito bom. A aranha. Caminhando com uma aranha nessa teia. É. Tá ficando preso nela. Não sei o que não é. A aranha não é. A aranha não é. A gente olha pra natureza. É um jogazinho, mano. Mostra o cuidado aqui, ó. Eu sei o que eu tô fazendo. Não tem que chegar. Isso aí. E você? Aranha ou mosca? Eis a grande questão. Ping pong ou frescobol? Você. Você decide. Mas ó. Acabou o jogo. Temos o acabamos o jogo aí. Depois de uma hora. Aqui ó. De bola. Mas a brincadeira continua. Essa aí. A brincadeira continua. Sem vencedores. Sem perder. Muito demais. Aí ó. Que maravilha, gente. Que maravilha, gente. Vem fazer parte da brincadeira. Nossa. Que maravilha. Porque ó. A grande verdade é que esse sistema é uma merda. Não é verdade. Um monte de coisa. Um monte de produto. É verdade. Eu acho que isso é uma viagem, né? A gente não tem que forrar nada pra ninguém. Não tem que falar de produtos bons, com qualidade. Melhor guia do mundo. Um amigo nosso. Nath Stefano. Não. Não. Fica falando. Tem que sair de forma natural. Super natural. Tchau.